Programa Talento Potiguar, oferecimento, programa de Amor Maranhão, consórcio Eldorado, quem sonha junto realiza, Casa de Saúde São Lucas, você sabe que pode confiar. Eu preciso tanto saber como vai aqueles olhos tristes. Saber se morreu o amor maior ou se ainda existe. Não sei até quando vou suportar essa ausência louca. Eu estou sofrendo, mas se você volta, tudo vai mudar. Por que, amor, eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Enquanto eu estou tão triste no mesmo caminho Seguindo tão sozinho por onde você já passou. Por que, amor, eu chamo tanto e você não responde? Pra que ficar assim tão longe sem dizer aonde? Queria tanto ver de perto estes olhos tristes Saber que o amor ainda existe, que o nosso amor ainda não moveu. Bom dia, minha querida cidade natal. Bom dia, meu grande do nosso querido. Olha, hoje nesse dia que também é de saudade, eu comecei com essa música do nosso querido e eterno ídolo Carlos Alexandre. É isso aí, pessoal. Começando aqui pela sua TV Pantanegra, mais um Talento Potiguar. E hoje é um dia bacana porque é a última classificatória do show de talento, certo? E o nosso time de jurados está super bacana. Tenho certeza que vocês irão gostar. Ok? Bom, hoje três candidatos vão disputar as duas últimas vagas para a próxima fase do concurso. Lembrando a vocês mais uma vez que cada um deles vai se apresentar campando duas músicas. Eu gostaria inclusive agora de relembrar a nossa premiação. Atenção. Primeiro lugar, um prêmio de mil reais em dinheiro e um troféu. Além de uma caixa de sonho do valor de 500 reais. E ainda um show produzido pela Idearte. É verdade. Segundo lugar, troféu e um microfone no valor de 700 reais. Microfone sem fio, hein? E uma caixa de som no valor de 500 reais. E o terceiro lugar vai receber um violão no valor de 600 reais. Os instrumentos são de Valmisson. Valmisson é uma empresa sempre parceira da gente. Ok, pessoal? Bom, mas agora eu vou convidar esse momento para mandar um abraço para os amigos Conceição Vila e Fernando Vila. Não perde o programa. E um abraço especial para o pessoal do Grafite. Grafite. Olha, Grafite agora é patrimônio imaterial do Rio Grande do Norte. Imaterial e cultural. Gente, isso é bom demais. Por quê? Isso aí quebra um paradigma. Abaixa o preconceito musical. Artista popular. Isso aí. Parabéns, Grafite. Parabéns a galera. Olha, gente. Estou feliz demais. Feliz demais. Palma para Grafite aí, pessoal. Grafite. Grafite. Esse pessoal é show de bola. Bom, mas agora... Agora... Eu vou chamar agora o nosso corpo de jurados, certo? Eu vou chamar agora para ocupar a primeira cadeira de jurados aqui. O ator José Neto Barbosa. Um cara bacana. Vem cá, vem cá, vem cá. É premiadíssimo. Esse cara aqui é muito premiado. Bicho, eu sou seu fã, cara. Seja bem-vindo, cara. Sempre procurou de bola. Você é muito premiado. Eu estou sabendo que você ganhou prêmios em banda de lata, como se diz assim, em expressão. Conta aí um pouco da sua história, por favor. Fala um pouco sobre você. Então, eu sou ator José Neto Barbosa, trabalho com teatro já há 22 anos. Eu comecei muito jovem e, ao longo dessa trajetória, reúno algumas experiências trabalhando com monólogos, que são aquelas peças que têm um ator só. E, graças a Deus, eu posso dizer, Fernando, eu sou muito privilegiado de já ter realizado os meus sonhos de criança, sabe? Vários prêmios, que bacana. É, isso. Exatamente. E você apresenta também o Projeto 6 e Meia aqui. Isso, só aqui da casa. É verdade. É da família. Que bacana ter você aqui, rapaz. É isso, o Projeto 6 e Meia. É um projeto incrível, na verdade. Quando eu estou ali apresentando, entrevistando, eu estou aprendendo muito com aquelas pessoas. Grandes nomes da nossa música potiguar, grandes nomes da nossa música nacional, né? Do que forma a raiz da música popular brasileira, né? Que bacana, certo? E tem um programa hoje, não é verdade? É com a Ed Alves, não é verdade? Isso, hoje mesmo. É isso aí. Ela participou várias vezes, inclusive, do 6 e Meia. Ed Alves, grande sambista. E canta tudo, né? O programa de hoje está imperdível. Às 7 e meia da noite, não é verdade? 7 e 20. 7 e 20. 7 e 20. Com você e Ed Alves. Bom. Exatamente. Agora, vamos falar da série Dissonância. Fala um pouquinho dessa série, por favor. Olha, a série Dissonância é uma série que fala sobre um tema que é sempre muito em alta, que se chama esquizofrenia, né? A esquizofrenia, nas artes dramáticas, ela é sempre interpretada de uma maneira muito, que eu posso dizer, cheia de estereótipos e clichês, né? Ah, perfeito. E essa série, ela vem pra desmistificar isso. Então, eu interpreto, eu faço o protagonista, o Dário, que ele tem esquizofrenia, ele se descobre com a esquizofrenia, mas muito no pé da realidade. E graças a Deus, isso me trouxe a indicação de melhor ator de drama no Rio Webfest. Vamos ver um pouquinho aqui, por favor. Vamos ver um pouquinho aqui, por favor. Vamos ver um pouquinho aqui, por favor. Vamos lá, então. Solta aí, por favor, produção. Quem diria, hein? A chance de ser o nosso primeiro aluno com uma bolsa na Juliette. Às vezes, eu acho que isso nem tá acontecendo, professora. Parece um sonho, né? Dário. Você é sucesso, Dário. Você é nada, Dário. Eu não vou soltar a mão dele, não. E agora essa indicação de melhor ator pelo WebRio Web. Fale um pouquinho, por favor. Então, o Rio Webfest é o maior festival... Rio Webfest, não é isso? Rio Webfest. É o maior festival de webséries do mundo. E essa série dissonância, que é Potiguar, né? Da Comarte Produções, com direção de Rogério Ferraz. A produção da Thalita Vaz e uma equipe incrível. Potiguar. Tá concorrendo. Todos os potiguares? Todos os potiguares. Sangue Potiguar. Exatamente. E a gente tá concorrendo a melhor série brasileira. A gente tá concorrendo a melhor série de diversidade. E também ao prêmio de melhor ator de drama. E nós estamos percebendo que, cada vez mais, o audiovisual do nosso estado tá muito forte. Exatamente. Que bacana. Que legal, cara. É, bacana. Vamos começar mais daqui a pouco. Olha, vocês podem assistir o dissonância. Tá no YouTube. São três episódios, tá? Uma curiosidade, vocês me viram ali tocando piano, né? Você é da música, você sabe. Eu não toco piano, tá? Ali é só... Eu imaginei. É uma curiosidade. Ali é só um truque, né? Por assim dizer. Coisa de ator. É a caridade da edição, não é verdade? É, sim, com certeza. Obrigado, então. Vamos sentar um pouquinho ali? Sim, claro. Esse cara é demais. Talentosíssimo, cara. Bom, beleza. Maravilha. Agora, eu vou chamar um cara que é muito competente também. Meu amigo. Ele é muito competente. Sabe de música também. Jornalista. Assessor de imprensa. Atua fortemente no colunismo social com muita maestria. Quem é ele? Quem é ele? É Rodrigo Loureiro. Rodrigão. Seja bem-vindo, cara. Que prazer ter você aqui. Que bacana lhe rever. Que bom prazer mesmo. Eu gosto de você, não sabe? Eu também. A recepca é verdadeira e prazer estar aqui no seu programa. Eu tenho certeza. É... Você comemorou algum aniversário recentemente? Comemorou? Eu vi essa comemoração bacana em outubro, não foi? Na verdade, o dia do meu aniversário em outubro eu faço a comemoração agora dia 24 de novembro com a feijoada.com. Um evento já bem tradicional que a gente faz aqui. É famosa, já é tradicional. É, já. Eu vou lá, eu vou lá, saborear a feijoada. Ah, por favor. É... A galera vai também, viu? Vai, vai lá. E vou levar a Joelma também. Assim, nem que ela tá de dieta, eu vou levar ela só. Mas o feijão, o feijão é a cara do brasileiro, a gente quebra a dieta e vai lá também. Bota ela no feijão que faz mais um aí. Show de bola. Valeu. Obrigado, Fernando. Valeu. Vamos dois. Melhor ainda. Valeu. Olha, pessoal. Bom, agora eu vou chamar aqui, pra fazer parte do nosso júri, um cara que é muito talentoso. Esse cara é bacana, certo? Ele é cantor, ele é um cara que é advogado também, poucas pessoas sabem. É um cara interessantíssimo, porque é bom caráter e grande artista. Vem cá, meu amigo Tiago Oasis, cantando no Talento Potiguar e daqui a pouco no Corpo de Jurados. Vai lá, Tiago. Vamos cantar então, pessoal. Talento Potiguar. Assim. Quando acordei pela manhã, senti o perfume que há muito, muito tempo não sentia. Olhei depressa ao meu redor e apalpei o seu lugar. Em nossa cama tão vazia. Eu que cheguei de um sonho bom. Chorei ao ver tudo acabando. Tanto amor, tanta doçura. Mas o perfume era real e acreditei em estar ali, sua presença de ternura. E de repente vi você sair com a toalha no seu corpo. E se agarrar em mim, como nos velhos tempos de um amor tão louco. Nada mais sei de nós, porque morremos abraçados no desejo. Na doação total, perdido. Na loucura desses beijos. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. 7 de dezembro, meu aniversário, né? 7 de dezembro? Uma super estrutura de sonho e luz na ABB. Tem um showzasto do Messias Paraguai, da Cristiane Velasci, do Robson Miragem. Dia 7 de dezembro vou estar lá comemorando meu aniversário, gravando EP, gravando CD, filmagem e tudo mais. Mas já já eu te conto a fofoca completa. Eu vou tomar liberdade de mandar um abraço aqui pra Robson Miragem. Meu primo, Robson Miragem. O Príncipe vai estar com a gente lá, né? Vai estar com você. E se eu tiver tempo, eu vou lá também, viu? Tá certo? O convite já foi feito, né? Obrigado. Obrigado então, Thiago. Sinta aí. Fique quietinho aí. Daqui a pouco vou botar uma batata quente na mão de vocês, então, pessoal. Certo? Ok? Mas agora, o que é que eu vou falar? Olha que coincidência. Eu vou falar de quê, gente? Centec Cursos Tecnológicos. É isso aí. Alô, meu amigo. É meu amigo Robson Wagner. Aquele abraço. Olha, pessoal. Você quer realizar seus sonhos e conquistar um lugar no mercado de trabalho? Claro que quer. Então, não perca tempo. Faça seu curso profissionalizante no Centec Cursos Tecnológicos e garanta seu futuro, tornando-se um profissional de sucesso. O Centec Cursos tem curso nas áreas de elétrica, mecânica, eletrônica, refrigeração, informática e segurança no trabalho. Matricule-se no Centec Cursos e garanta seu futuro. Informações pelo WhatsApp 987540660. Centec Centec Cursos, quem tem, tá bem. Bem demais. Olha, pessoal. Agora chegou o grande momento. O momento de iniciarmos a nossa última classificatória do Show de Talentos 2024, aqui na tela da TV Ponta Negra. Eu vou chamar quem agora? Eu vou chamar agora ao palco ela que é natural de Natal. Começou o seu interesse pela música aos 10 anos de idade em São Gonçalo do Amarante. E lá ela começou a cantar na igreja evangélica que congregou. E agora ela vem pra gente pro Show de Talentos. Vamos receber aqui no palco ela. Quem é ela? Ela é Lara Soares. Vem cá, Lara. Tudo bem com você, Lara? Tudo. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos cantar. Bom dia, é um prazer ter você aqui. Bom dia, obrigada. Vamos cantar, minha amiga? Agora. Vamos lá então. Lara na TV Ponta Negra, aqui no Show de Talentos. Vamos lá então, Lara. Vamos cantar. Vamos cantar. Ou não tanto, Saraje. O que responsabilité vimos en Gare. Tudo mundo sabe que Playboy gosta de tirar onda, onda. Mas eu quero ver aonde você quer chegar. Quando a gente fica love, love de perder a conta Conta a incerteza, bate forte quando você não está Será que tem outra garota apaixonada como eu? Será que tá só esperando a hora de dizer adeus? Será a maçura verdade tudo o que me prometeu? Será, sei lá Diz que vai, diz que vem, 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 diz que Chaveco, diga lá, querendo querer, cê vai querer, me querer, querer mal, querer bem, ou ninguém é de ninguém. Querendo querer, cê vai querer, me querer, querer mal, querer bem, ou ninguém é de ninguém. Ei, ninguém é de ninguém. Chamego ou Chaveco? Chamego ou Chaveco? Chamego ou Chaveco? Magnífico, banda, sucesso, não é verdade? Isso, isso. Grande sucesso. Valkyria Santos, na época, cantava essa música, né? Isso, isso. Valkyria Santos, canta muito, canta muito, certo? Lara Soares, agora vamos ouvir a opinião do meu amigo jornalista Rodrigo Loureiro, pra fazer um comentário rápido aí sobre a apresentação dela aqui. Por favor, Rodrigo, é você. Oi, Lara, parabéns. Obrigada. Acho principal, o tom manteve-se do início ao fim, né? A letra certinha, vamos em frente. Obrigada. Beleza, então é isso aí, Rodrigo. Olha, obrigado, obrigado então, certo? Dá pé, você vai cantar a segunda música, viu, tá certo? Por favor, Lara, 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 tem uma música chamada Tema de Lara, que foi muito famosa, ela não era nem nascida na época, mas deixa pra lá, então. Bom, pessoal, agora vamos receber direto de Macaíba, ele que se dedicou e descobriu a música na sua vida, já adulto, é, inclusive na diversão com os amigos. Com vocês agora no palco do Talento Potiguar, Naldinho Silva. Vem cá, Naldinho. Vamos cantar, Naldinho. Oi, chama. Chama, 2024. Bom dia, meu amigo. Bom dia, meu amigo. Vamos cantar, então. Bora, fazer forró. Vamos lá, então. Chama! 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 Os patrimônios da cultura brasileira é fazer boas paródias, né? Assim, a gente pega as músicas internacionais, que são grandes sucessos, e a gente transforma em sucesso mais ainda com as nossas paródias, com a nossa criatividade. Acho que a tua interpretação acompanhou essa criatividade. Achei que foi muito interessante. Se eu fosse buscar um cabelinho ali no ovo, acho que talvez algumas finalizações de algumas notas da música, né? Acho que, obviamente, é uma música muito dançante e animada. Acho que é muito importante dançar, interagir. Acho que você se esforçou pra isso. Mas acho que algumas notas nas finalizações, elas poderiam ser mais marcadas, mais cravadas. Porque você tem um vibrato bonito nas finalizações, né? Ele tem um vibrato, ele coloca um vibrato que você pode explorar isso um pouco mais. Que são poucos atores, poucos cantores que têm esse vibrato tão bonito. E aí, foi boa a sua opinião. Por quê? Porque o cara sabe tudo. Todos sabem ali, certo? Mas ele deu pra você aí várias informações úteis que você deve aproveitar. Muito bom. Parabéns mesmo. Parabéns, viu? Parabéns! Então, pessoal, agora vamos trazer mais um participante dessa nossa última fase classificatória, certo? Esse vem de Parnamirim e se lançou no Mundo da Música há pouco mais de dois anos. No palco do Talento Potiguar, Andinho Becker, vem cá, vem cá, Andinho Becker, vem cá, Andinho Becker, vem cá, Andinho Becker, vem cá, Andinho Becker. Boa tarde, filho, tudo bom? Bacana. Você é alguma coisa do Becker? Não, não é não, não? Não, não, não. Tá bom, só coincidência. Vamos lá, então. Vamos cantar, então. Vamos embora. Andinho Becker, direto de Parnamirim, aqui no nosso Talento Potiguar. E chama a galeguinha pra tocar no som de casa e pra estourar nos paredão. Eita, chama de um becker diferente os iguais, assim, e outro mais gostoso, e assim. E covarde esse meu coração que não me deixa te esquecer Que eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando Aí você liga Só pra bagunçar minha vida Isso você sabe bem É você me usando E eu usando alguém Olha que cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda E trocando quem presta Por quem não presta Homem Mude Trocando quem presta Por quem não presta Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda E trocando quem presta Por quem não presta Trocando quem presta Por quem não presta Eita, chama a galeguinha vai É pra tocar no som de casa E pra estourar nesse baleirão Eita, tá muito mais Que essa loja que veste Pode um becker Assim, ó E covarde esse meu coração Que não me deixa te esquecer Que eu entro em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Eu tô me apegando Aí você liga Só pra bagunçar minha vida Isso você sabe bem E é você me usando E eu usando alguém E olha que cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda E trocando quem presta Por quem não presta Trocando quem presta Por quem não presta Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda E trocando quem presta Por quem não presta Trocando quem presta Por quem não presta Eita, chama a galeguinha assim, ó Eita, gostoso demais Olha que trocando Quem presta Por quem não presta Eita, valeu Legal, bacana Parabéns aí O nível tá legal hoje Hoje tá pra cima O programa, certo? O cara que tem Becker No sobrenome Mas não é parente De Sandro Becker Agora o Tiago Vai comentar agora Vai lá, Tiago Andinho Becker E Tiago Oasis Comentando sobre O nosso participante Andinho Becker O som do Seu paredão É isso aí? O som do de casa E pra chorar do paredão Tá de parabéns A primeira proposta musical Que você trouxe aqui hoje Tá de parabéns Pra tua postura Pra o estilo que você trouxe aqui Tá um cantor comercial Ou seja Até A gente vai cantar um MPB A gente espera o solo Tem um solo do meio A gente fica em silêncio E no comercial Que é uma rocha hoje em dia Que tá bombando aí É falando É dando alô É preenchendo a música Do começo ao fim De falando Dançando Olhou nos nossos olhos Não se intimidou Afinado Gostei demais Tá de parabéns Obrigado Olha lá nos olhos Da comissão julgadora É muita coragem Viu meu amigo É verdade Beleza Acho que tem que ser Desfrutado na medida Que possível Exato Vamos lá então Beleza Por favor Obrigado então Obrigado Daqui a pouco Vai fazer a segunda música Lembrando que todos Os participantes Fazem duas músicas Daqui a pouco Eles voltam Todos eles vão voltar Para cada um deles Fazer a sua segunda música Mas agora Eu vou dar um recado Muito 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 importante Olha você aí Você aí em casa Está pensando em construir Ou reformar Olha aqui o nome Olha Comercial Vilar São duas lojas No coração do Alecrim Que oferece Tudo que você precisa Para a sua obra Para a sua construção Ou reforma Material de construção Material elétrico E um verdadeiro E completo Sortimento É muito antigo Sortimento é antigo Uma completa variedade De ferramentas Confira aqui na tela Olha aqui as promoções Já começou O Black Friday Lá no Comercial Vilar Viu Todo mês de novembro Vai ter o Black Friday E você tem que aproveitar Por quê? Os preços estão incríveis Cabem no seu bolso Então não perca tempo Ligue agora E peça seu orçamento Ligue para economizar O telefone é 3011 5000 Repito 3011 5000 Você pode também mandar Uma mensagem pelo WhatsApp É verdade 98866 1000 Pensou em construir Ou reformar? Pensou comercial Vilar Pessoal Bom, agora Vamos a um rápido intervalo E daqui a pouco Não sai daí Porque daqui a pouco Tem muito mais Aqui no nosso Talento Potiguar Alô pessoal Estamos de volta aqui Com o nosso Talento Potiguar Já já Vamos continuar Com o nosso Show de talentos Mas agora Eu quero dar Para vocês Um recado Especial Especialíssimo E falar de que? De coisas saborosas Gostosas E saudáveis Estou falando de que? Dos produtos da Klan A Klan É uma empresa potiguar Que tem mais de 50 anos De tradição E ela leva A sua mesa E a nossa mesa A todas as mesas Dos potiguares Produtos repletos De saúde Sabor E qualidade Olha Entre as delícias da Klan Você encontra Coalhada Requeijão Iogurtes Leite Manteiga Bate Klan Em vários sabores E muitos outros produtos Que não podem faltar No seu dia a dia Você pode se jogar Sem culpa Nos produtos da Klan E adicionar doses De sabor A sua dieta Vamos experimentar Essas maravilhas Aqui É E vamos nos unir A família Klan Sabe por quê? Porque na Klan Tudo é gostoso E saudável De verdade Lembre-se Você encontra Os produtos Klan Em qualquer mercadinho Ou supermercado Perto de você E não deixe de seguir A Klan no Instagram Arroba Leite Klan Klan Delícias Da Vaquinha Olha pessoal É o nosso Talento Patiguar Mas agora 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 Nós vamos Daqui a pouco Iniciar A nossa Segunda fase De hoje Do Talento Patiguar No Show de Talentos Do Show de Talentos Bem Como eu havia dito No começo do programa Na classificatória Cada candidato Canta duas músicas Então vamos agora A segunda música De cada um deles Vamos receber aqui Pra cantar a sua Segunda música Andinho Becker Vem cá Andinho Vem cá Andinho Andinho Becker Vem cá Andinho Vamos cantar mais uma vez Então aqui Vamos lá Andinho Becker No Talento Patiguar Eita Essa daqui É pra machucar O coração do homem É assim Isso não é música não Isso é uma poesia Eu só não choro Porque eu tô feliz demais Pra isso Mas é assim Chama a galeguinha Olha o coração E ela pensou Que eu não ia superar E acaba na cachaça Que ia me Levanta ela Mas não sabia Que era tudo Uma ilusão Pois eu era Protegido E tinha Deus No coração Eu dei a volta Por cima E mostrei pra ela O homem que eu sou Que não quero mais O seu amor Dei a volta Por cima E mostrei pra ela Como é que se faz E hoje E hoje é ela Quem corre atrás Aí o Andinho vai e diz assim Pra completar com tudo Eita E pode tentar de tudo Que eu não volto pra você Te amei Fui enganado E agora é tu Que vai sofrer Pode tentar de tudo Que eu nunca mais vou voltar Nesse jogo Nesse jogo do desprezo Sou eu quem vai desprezar Chama a galeguinha pra tocar Do som de casa E pra chorar No esparelão Eita Quero mais Quero mais o seu amor Tenta de tudo Que eu nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo Nesse jogo do desprezo E você tem consciência Que você é artista No momento que você está Se apresentando E isso que faz A gente brilhar Os olhos Aqui assistindo Quem está assistindo De casa também Porque você tem Essa consciência Você assume Mesmo que você é artista E que você se joga Eu gosto Da sua finalização Das músicas Eu gosto Da forma como você improvisa E a maneira como isso Não atrapalha A sua bela cantoria Acho que pro estilo Que você está Que você se propõe Que você coloca Eu acho que você atende Absolutamente Quase todos os requisitos Sim O Andy Hubeck Inclusive Você falou na cantoria Ele tem alguma coisa Do lamento sertanejo Na voz dele Eu percebi Sim, exatamente Ele mistura Várias referências Na voz dele E no timbre Eu acho muito bonito isso Você se baseou No estilo de alguém Felipe Amorim Por exemplo Rapaz, eu me identifico Mas eu sou fã E meu sonho É um dia conhecer ele Pessoalmente É o Xande Avião Xande Avião Perfeito Tá explicado Então O Andy tem a influência dele Por favor Muito obrigado Valeu Maravilha Beleza Olha gente O negócio está fervendo hoje Performance completamente diferente Completamente diferente Mas agora Vem aí Lara Lara Soares Ela não é aquela Do tema de Lara não Vem cá Lara Lara Soares Para a sua segunda música Aqui no nosso Talento Potiguar Vamos lá então Isso é Lara Soares Você é mal resolvido Na vida nunca amou ninguém Você é mal resolvido Bandido Você não vale nada Você é mal resolvido Na vida nunca amou ninguém Você é mal resolvido 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 Vale nada Eita Eu te dei tanto amor E você me deixou Sozinha na estrada Agora vem pedindo pra recomeçar nosso caso antigo Não vou me enganar, não vou me entregar Ouça o que eu digo Você não serve pra mim, só existe um fim Você pra mim não existe Você é mal resolvido, na vida nunca amou ninguém Você é mal resolvido, bandido, você não vale nada Você é mal resolvido, na vida nunca amou ninguém Você é mal resolvido, bandido, você não vale nada É, legal! Bacana, hein? Hoje tá um estilo totalmente diferente, perceberam? As meninas, aliás, os participantes, inclusive a menina aqui Se apresentam com performances bem particulares Eu queria que o Tiago comentasse sobre ela, por favor, Tiago Vamos lá, parabéns, viu? Obrigada Eu não tive a oportunidade de comentar na primeira música que você cantou Mas afinada, isso já é certeza, né? Não tenha perigo, afinada, adicção muito boa, de fato Eu deixaria só uma sugestão, mas eu até, eu me considero uma pessoa tímida E eu sei que quando a gente tá aí na frente, fica aqueles bichinhos Volta pra frente, não passe vergonha Você já canta muito tempo, vamos cantar Então, pelo estilo de forró que você cantou Eu acho que você deveria dar uma alegrada, um sorriso mais Uma mexida a mais, mas parabéns pela sua dicção Sorria, do bem, sorria mais, sorria Por favor, vamos lá então Vamos lá então, obrigado Agora, você pode sair, por favor, meu amor Por favor, por gentileza E agora, pessoal, pra fazer a sua segunda música Vem aí, Naldinho Silva Vem cá, Naldinho Vamos, vamos, vamos Vamos cantar Naldinho Silva Agora aqui no nosso Talento Potiguar Chama, bora Olha o swing do NS Faz o caminhão chegando no Maranhão com o gado Sábado, o pau quebrou e hoje nós volta a pecado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Mexeiro, boi na brasa e a carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando bem com o ladinho Aqui nós bebe cana e tira dojo Com doicinho e farra na cidade É bom pra ir apagou de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Farra na cidade é bom pra ir apagou de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Olha o swing do NS Vai! Eu digo assim, ó E mais o caminhão chegando no Maranhão com o gado Sábado, o pau quebrou e hoje nós volta a pecado Tá tendo pé de serra embaixo do juazeiro Mexeiro, boi na brasa e a carne subindo o cheiro Tem velho e tem novo dançando bem com o ladinho Aqui nós bebe cana e tira dojo com o doicinho E farra na cidade é bom pra ir apagou de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas vaquejada é vaquejada Farra na cidade é bom pra ir apagou de balada Mas vaquejada é vaquejada A galera do interior é diferenciada, mas vaquejada é vaquejada. Valeu, valeu, valeu. Maravilha. Maravilha, hein? Beleza. Rodrigo Loureiro, fale alguma coisa sobre... Naldinho. Naldinho Silva. Ali da primeira pra segunda, deu a reviravolta, veio o outro pra cá. É a energia, né? É diferente, o nervosismo passa mais um pouco e... Eu tava aqui já me sebrado na vaquejada, viu? Olha, parabéns. Eu acho que você cresceu da primeira apresentação pra essa, veio o outro Naldinho aqui pra gente, acertou na música, tava ali mantendo uma presença de palco bacana, interagindo, parabéns. Obrigado, obrigado. Valeu, Naldinho, parabéns, então. Obrigado, obrigado. Daqui a pouco tem um resultado, boa sorte, então. Obrigado. Agora nós vamos daqui a pouco pro intervalo, mas antes eu tenho um recado muito especial pra vocês, certo? Vou falar da Cirúrgica Bizerra. Olha, gente, chegou a hora de falar dessa empresa que é uma tradição. Cirúrgica Bizerra é história. Essa empresa oferece tudo o que você precisa pra cuidar da sua saúde com qualidade. Na Cirúrgica Bizerra, você encontra uma ampla variedade de produtos. Medicamentos, materiais ortopédicos, produtos fisioterapêuticos e suplementos para todas as idades e necessidades. A Cirúrgica Bizerra está sempre pronta pra ajudar você a se sentir cada vez mais saudável. Todos os dias, cada dia melhor que o outro. Não esqueçam, a Cirúrgica Bizerra é a parceira da sua confiança. Siga a Cirúrgica Bizerra no Instagram, arroba Bezerra RN, ou então entre em contato pelo telefone 3216-3963. Cirúrgica Bizerra, há mais de 50 anos cuidando de você, pessoal. Mas agora vamos pro break comercial e daqui a pouco voltamos com muitas coisas bacanas, inclusive a nossa agenda cultural com a Mauri Júnior e o resultado da nossa classificatória de hoje. Voltamos já no Talento Hot Bar. Alô pessoal, estamos aqui de volta com o nosso Talento Potiguar no último bloco. Daqui a pouco tem muito mais música pra você e o resultado da nossa classificatória de hoje. Mas agora vou falar pra vocês de algo muito, muito, muito importante. Coisas saudáveis e saborosas. Estou falando das polpa e chapinha. Todos nós sabemos a importância de incluir alimentos saudáveis, naturais e, claro, saborosos na nossa rotina diária. As polpa e chapinha oferecem uma grande variedade de opções deliciosas. Polpa de fruta, sorvetes, picolés, tudo produzido com o mais rigoroso controle de qualidade, sempre pensando no melhor pra você e sua família. Quer descobrir tudo o que as polpa e chapinha tem pra oferecer a você? Siga no Instagram, arroba chapinhapoupas. Faça seu pedido pelo disco Chapinha, 3221-1270 ou pelo WhatsApp, 849-9451-6016. Lembre-se, Chapinha é polpa, sorvete, tudo muito saudável e natural. Olha, gente, amiga, Talento Potiguar. Nós vamos daqui a pouco, nós vamos daqui a pouco, certo? Trazer pra vocês o resultado. Mas antes, vou chamar o recado de Amaury Júnior na agenda cartaz. Agora, por quê? Chegou a hora de você ficar bem informado sobre tudo que ocorre na capital interior. Se liga aí agora nas dicas de Amaury Júnior na agenda em cartaz. É com você, Amaury! Bom dia, pessoal. Bom dia, Fernando. Que programa emocionante. Última classificatória e a disputa tá acirrada. Boa sorte a todos vocês. Mas agora, vamos conferir tudo que está em cartaz aqui na nossa cidade e também algumas dicas do interior. E hoje tem Emily, Void, Kathleen, Leozinho e Robson apresentando o grande sucesso da garotada, ultimamente, né? O dos Rosa em um multiverso dos elementos. Vai acontecer hoje lá no Teatro Riachuelo em duas sessões. 11 da manhã, daqui a pouquinho e às 16 horas. A peça, repleta de aventura, comédia e suspense, também conta com muitas músicas envolventes e uma mensagem motivacional. Ingressos ainda, últimos ingressos, podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no site urro.com. Corre lá e garante o seu. Logo mais à noite, também no Teatro Riachuelo, vai receber o show Elton John Accents, Rocketman. Acontece lá no teatro a partir das 21 horas. O maestro e cantor Rogério Martins, único representante oficial de Elton John, o grande astro britânico, promete aí uma noite mágica com os sucessos desse astro. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou também no site urro.com. Está imperdível e, claro, eu estarei lá. Hoje e amanhã, um espetáculo de humor Irmã Selma, estrelado pelo ator Otávio Mendes, vai subir ao palco do Natal Comedy Club, lá em Candelária, a partir das 8 horas. No show, Otávio interpreta personagens hilários, como a Irmã Selma, a apresentadora Mônica Goldstein, o ex-gay e também a Maria Botânica. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do clubinho ou no site Altigol. Também é um programaço. E hoje, lá em Parelhas, vai acontecer o Brota no Pagode, a partir das 16 horas, no Clube Acampar. As atrações são nada a menos que Pagode do Coxa e Lucas Lemos. Para quem quer curtir um pagodinho, essa é a melhor pedida. Ingressos na bilheteria do local ou na Altigol. E para quem curte exposições de arte, inaugurou ontem e segue até fevereiro, a Exposição Armorial 50, na Pinacoteca do Estado, lá na Praça 7 de Setembro. Com mais de 140 obras de artistas renomados, como Ariano Suassuna, Antônio Nóbrega e Francisco Brenan, a entrada é gratuita e pode ser realizada de terça, visitada de terça a domingo, a partir das 9 da manhã, imperdível. Começou ontem e segue até o próximo final de semana, a segunda edição do Festival A Cena Jovem, do Teatro Potiguar. Vai rolar bate-papo, rodas de conversa, espetáculos teatrais e oficinas, ocupando o TcSol, a UERN, a Casa Vermelha e a Vila de Ponta Negra. Confira a programação gratuita no Instagram, aqui embaixo, arroba festival Sena Jovem e tá imperdível. E na próxima quinta-feira, dia 7 de novembro, o espetáculo O Porteiro, a Comédia, promete uma noite repleta de risadas no Teatro Riachuelo, a partir das 20 horas, com muito humor nordestino e uma interação divertida com o público. O ator Alexandre Lino traz a história de Walt Disney, um porteiro que assume o controle do prédio em uma reunião de condomínio. Os ingressos podem ser adquiridos através do site uru.com ou diretamente na bilheteria do local. É uma boa pedida pra rir bastante. E na próxima sexta-feira, o show Simplesmente Roupa Nova promete uma noite inesquecível lá no Teatro Riachuelo também, a partir das 20 horas, celebrando 40 anos de carreira dessa icônica banda que traz um repertório acústico repleto de sucessos. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou no site uru.com. Muita coisa acontecendo, uma semana cheia de atrações culturais, muita música, teatro e dança, e aí você pode aproveitar do jeito que você quiser. E agora chegou o momento do nosso quadro Sumo Potiguar. E hoje apresentamos o clipe Ressalto com as cantoras Dani Cruz e Daniela Fernandes, elas que são grandes cantoras do nosso samba e da música Potiguar. Vamos conferir. E agora chegou o momento do nosso quadro Sumo Potiguar. Vamos conferir. E agora chegou o momento do nosso quadro Sumo Potiguar. Buscar assim é morrer pouco a pouco pra mover o novo pro lado de cá não é só isso ainda que pudesse ser é grande se deixar mover contrariar o corpo E aí Buscar assim é morrer pouco a pouco pra mover o novo do lado de cá não é só isso a que pudesse ser é grande se deixar mover contrariar o corpo O vento segue o jeito em passar Café esfria e eu mirando lá No pensamento eu reinvento Segundo Aprendo tudo pra dar tempo de desprender Eu vou levando tudo sem besteira Com o que foi e o que será Serei no dia, a noite, a vida inteira Eu vou levando tudo sem besteira Com o que foi e o que será Serei no dia, a noite, a vida inteira Muito bom, essas meninas arrasam muito Que legal, hein? E fica o convite agora no próximo dia 6 de novembro Dani Cruz e Daniela Fernandes serão as atrações de abertura do projeto 6 e meia Que em novembro recebe o cantor indicado ao Grammy Marcelo Janessi no palco do Teatro Riachuelo Os ingressos populares estão sendo vendidos na bilheteria do teatro ou no site uhu.com Imperdível Marcelo Janessi Dani Cruz e Dani Fernandes no projeto 6 e meia nesta próxima quarta-feira 6 de novembro E você já sabe, né? Pode contribuir com a nossa agenda cultural em cartaz com o nosso quadro Sumo Potiguar e também com o rolezinho envia sua sugestão para o e-mail que está aqui abaixo ptalentopotiguar arroba gmail.com Eu agradeço a sua audiência a sua colaboração a sua parceria de todo sábado aqui com a gente Obrigado pessoal Um bom sábado Um bom final de semana e até a próxima semana Vai com tu Fernando Ok Mari Obrigado aí pelas dicas maravilhosas e na semana que vem você está de volta Mas agora eu tenho um recado muito importante para todos vocês Viver é saber escolher o melhor plano para cada etapa da vida garantindo tranquilidade segurança especialmente no final O Grupo Leão em Vila com quase 50 anos de experiência oferece soluções ideais para você É verdade Com o plano SAF um dos mais tradicionais na nossa cidade você pode contar com um suporte completo sem se preocupar com burocracia ou custos inesperados A partir de R$ 35,00 por mês é menos de R$ 1,50 por dia você tem acesso a serviços essenciais como velório sala de velório digo melhor urna coroa de flores trasnado e muito mais E além disso o Grupo Leão em Vila oferece a você a possibilidade de incluir até sete dependentes sem grau de parentesco como namorada sogra e até vizinho para garantir a sua tranquilidade no momento importante ligue agora 3211-4702 Meus amigos é Talento Potiguar agora sim agora sim vamos saber é a minha produção já me deu aqui as notas com o resultado estou aqui com o resultado ninguém pode ver é ninguém pode ver atenção é isso aí vamos lá então estou aqui com as notas estou aqui com as notas é ninguém pode saber eu queria que os candidatos viessem aqui por gentileza perto de mim por gentileza vamos para cá os 3 venham para cá os 3 eu vou até esconder aqui o resultado fica longe de vocês todo mundo com vontade de filar aqui mas não pode atenção atenção pessoal atenção jurados chegou o momento da decisão final a nossa comissão soberana e talentosa já decidiu atenção atenção suspense atenção atenção primeiro lugar ficou com 53 pontos Andinho Becker Andinho Becker palmo para Andinho 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 olha gente quer falar alguma coisa fica à vontade seja rápido por favor mas fica à vontade agradecer a Deus essa oportunidade maravilhosa segundamente aos jurados que são subjetivos e terceiramente é a oportunidade que o SBT está me dando de estar aqui representando talento potiguar beleza eu agradeço suas palavras então fica à vontade parabéns então agora vamos ao segundo lugar lembrando o seguinte lembrando o seguinte lembrando que hoje se classificam dois para a próxima fase o terceiro colocado é deixa o programa por enquanto mas deve seguir em frente que isso aqui é apenas o momento da vida de cada um perfeito legal bom segundo lugar agora com vocês com 45 pontos Naldinho Silva vem cá Naldinho vem cá Naldinho fala alguma coisa aí por favor Naldinho eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade pelo dom agradecer a vocês pelo espaço a toda a galera da organização e os meus jurados muito obrigado beleza valeu muito obrigado agora com 44 pontos Lara Soares foi muito bem obrigado hoje não deu pra você mas claro que você vai continuar e siga em frente você tem talento e vai dar certo no dia da sua vida viu obrigado por participar obrigado a todos atenção pessoal venham pra cá jurados por favor venham pra cá bom pessoal estamos aí chegando ao final dessa classificatória na próxima semana tem mais obrigado aos jurados meu amigo Rodrigo Loureiro meu amigo Zeneto meu amigo Tiago Oasis muito obrigado por tudo agora vou passar o microfone pra meu arto Tiago Oasis vai cantar pra gente vamos terminar o programa sábado estamos de volta atenção atenção pega aqui o microfone atenção não esqueçam Rio Grande do Norte eu te amo até sábado com vocês Tiago Oasis encerrando o programa de hoje talento potiguar vamos lá então obrigado meu amigo assim sonhar contigo por toda a vida sonhar contigo meu amor minha querida viver pensando em ti somente viver te amando ser só teu eternamente é o meu maior desejo tomar tuas mãos calar tua voz no longo beijo vai você Tiago e ter-te sempre bem junto a mim viver te amando ser só teu até o fim coisa boa talento potiguar aproveitar dia 7 de dezembro aniversário do Tiago Oasis na BB Tiago Oasis Pesias Paraguai Cristiane Velasco um abraço Pesias vamos lá sonhar contigo por toda a vida sonhar contigo meu amor minha querida viver pensando pensando em ti somente viver te amando ser só teu eternamente esse é o meu esse é o meu programa talento potiguar oferecimento programa de amor maranhão consórcio Eldorado quem sonha junto realiza casa de saúde São Lucas você sabe que pode confiar amando amando